Alô, som? Alô? Alô, som? Alô? Beleza, tá bom o som. Então partiu jogar. E aí, pessoal? Beleza? Aqui quem falar com vocês é Júlio TGames. E galera, estou aqui para fazer uma live aqui de Forza, ou não Forza não, Fórmula 1 2020, beleza? Então já vai deixando o dedo lá, inscrevendo o canal, ativando o sininho para você estar assistindo pelo YouTube em modo de estreia ou modo de vídeo normal, beleza? Para você que está assistindo essa live aqui ao vivo aqui na Twitch, não se esqueça de seguir o canal, beleza? Eu não fiz live hoje à tarde, pessoal, porque estou preparando algumas coisas aqui, beleza? Em breve vai ter coisa nova aqui no canal, então vamos jogar. Faz o tempo que eu jogava a Fórmula 1, então estou jogando agora. Fórmula 1, então vamos jogar. Fábio 1, então vamos jogar. Me jogou. Fábio 3000 Fábio 2000 Fábio 2000 Fábio 2018 Fábio 22 Fábio Bom Fábio estava Fábio 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 Tchau, tchau. 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 Beleza. Tchau. 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 Vamos lá conhecer a pista primeiro, né? Lançar a volta. Tchau. 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 Que estranho, meu jogo desconectou aqui Meu controle Se acontecer de novo, vou colocar o adapter bluetooth mais perto Se acontecer de novo, vou colocar o adapter bluetooth mais perto É, eu vou ter que esperar a fase de acabar A corrida terminou, então A corrida terminou E vamos ter que esperar a fase de acabar A corrida terminou Para fazer a fase de acabar Qual é o seu problema com as sessões de treino? Mesmo que tenha total confiança nos seus ajustes, as sessões ainda são úteis para os dados de desenvolvimento. Caramba, levei um pito da máquina. 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 E com a classificação completa... Caramba, levei um pito da máquina. Caramba, levei um pito da máquina. Olhando de fora, essa foi uma corrida bem empolgante. Como foi pra você? Parece que você teve um ótimo treino de classificação. Deve ser um alívio ficar tão alto no grid. O que acha da competição nessa temporada? Você não passou muito tempo treinando. Está preservando seu carro para o grande evento? Ótimo, hoje ficamos por aqui. Certo, dá para dizer que tivemos uma boa classificação. Vamos para a pista com boas chances. Vamos lá então. A Grã-Bretanha, um dos únicos dois países que participaram de GPs em todos os anos do Campeonato Mundial de Fórmula 1, aumenta esse recorde com o grande prêmio de hoje. O 5.8 quilômetros é hora de ver como os pilotos vão se organizar depois do treino classificatório emocionante de ontem. Lewis Hamilton se alinha na pole e Júnior completa a primeira fase. Vamos lá. Agora que conseguimos alguns pontos, vamos continuar dessa fase. A Grã-Bretanha, um dos únicos dois países que participaram de GPs em todos os países. A Grã-Bretanha, um dos únicos dois países que participaram de GPs em todos os países. O começo foi decente, bom trabalho. Estou deputados por cam O que é isso? O que é isso? O DRS está sendo ativado nesta volta. Você pode usar o DRS quando estiver a pelo menos um segundo do carro à frente na zona de DRS. O DRS está sendo ativado nesta volta. O DRS está sendo ativado nesta volta. Use mais o botão de ultrapassagem. É hora de gastar parte dessa energia. O DRS está sendo ativado nesta volta. O DRS está sendo ativado nesta volta. Uma falha minha. O DRS está sendo ativado nesta volta. Última volta, última volta da corrida. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 18,0 segundos. O DRS está sendo ativado nesta volta. O DRS está sendo ativado nesta volta. O miserável me jogou o par da pista, velho O miserável me jogou o par da pista, velho O miserável me jogou o par da pista, velho O miserável me jogou o par da pista, velho Eles trabalharam duro para chegar até aqui É ótimo vê-los subindo ao código Então vamos rever a classificação dos pilotos Júnior aumenta sua liderança no campeonato Vamos falar sobre o melhor piloto do dia Anthony Davison, em quem você vota? Tem que ser o finlandês voador Espere, quantos deles já tivemos mesmo? Enfim, desta vez estou... Se não fosse o... Eu não conseguiria terminar essa corrida não Está parecendo que o campeonato já está a ganho Acha que ainda há tempo para isso mudar? Você está superando todas as expectativas Diria que todos nós subestimamos você? Ótimo Hoje ficamos por aqui E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tela de atividades? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Você não treinou muito neste fim de semana, está preservando o seu carro? Ótimo. Hoje ficamos por aqui. Vamos que vamos. Certo, dá pra dizer que tivemos um aborto? É uma corrida que o grande Ayrton Senna venceu seis vezes e, em que o grande Ayrton Senna venceu seis vezes. Em 2019, Charles Leclerc tornou-se o primeiro piloto a conquistar sua primeira vitória aqui, desde Michael Schumacher em 1992. Estamos de volta prontos para correr pelas colinas das Ardenas. E aí, Fernando, beleza? E grandes mudanças de elevação não só fazem desse circuito um dos mais empolgantes do calendário, como também proporcionam corridas de altíssimo nível. Em poucas palavras, não há lugar igual a esse. Quem está conosco para comentar toda a emoção é Anthony Davidson. É hora de dar uma olhada no grid de hoje. Junior se alinha na pole. Cheguei do trampo agora. Legal! Está quebrado! Eita, mas o que as coisas são? Eu acho que vai descansar, vai! Eita, mas o que as coisas são? Cheguei do trampo agora! Cheguei do trampo agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, aos poucos eu tô indo bem. Graças a Deus eu tô indo bem, pessoal. Tchau, tchau. Ai, não. Peguei a grama, velho. Quando pega a grama já era. Tchau, tchau. O DRS será ativado nesta volta. Você pode usá-lo quando estiver a até um segundo do carro à frente na zona de DRS. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado, Steve. Tamo junto, cara. É nóis. Obrigado pela presença, velho. Seu motor parece um pouco desgastado. A potência vai cair para baixo da ideal. Ixi, meu. O motor do meu carro tá zoado, velho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Penúltima volta. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos dar uma volta. 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 Anthony Davidson, o que você acha que ajudou esse resultado? Acho que grande parte do resultado se deve ao temperamento. Ele conseguiu manter a cabeça fria quando todos os outros estavam perdendo a deles. Assim, ele conseguiu tirar o máximo do carro, aproveitar a estratégia e ficar longe dos problemas. Que final emocionante para um final de semana incrível do grande prêmio. Os campeões devem estar muito felizes com o que conquistaram hoje. Então, vamos rever a classificação dos pilotos. Júnior, aumenta sua liderança no campeonato. Tivemos muito talento na pista hoje, Andrew. Mas em quem você votaria como o melhor piloto do dia? O Charles Leclerc. Troll. Troll. Ótimo trabalho na pista. Temos algumas perguntas. Todos nós subestimamos você, não foi? Você teve uma batalha acirrada com o seu rival hoje. Não teve? Você deixou muita tinta nas paredes hoje. Foi difícil manter a aderência ou calculou mal algumas curvas? Obrigada pelo seu tempo. Mas é isso, galera. Uma horinha de live aqui de Fórmula 1, beleza? Talvez hoje ainda eu abro outra live, beleza? Para jogar outro tipo de jogo. Estou ok. Semana que vem eu jogo mais Fórmula 1. Então estamos juntos, galera. Não se esqueça de... De siga o canal para você que ainda não segue o canal, beleza? Para você que está assistindo essa live aqui em formato de vídeo. Lá no YouTube. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar like na live lá, beleza? Aqui. Galera, estamos finalizando a live por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E agora... Estamos às 9, quase 10 horas. Mas talvez hoje à noite eu vou abrir uma live, beleza? De noite. Lá para umas 11 horas, por aí. Eu vou dar um tempo aqui. E talvez eu vou jogar uma outra coisa essa noite, beleza? Vamos ver como é que vai ser. Então... É... Eu ainda não sei qual jogo que vai ser, viu, pessoal? Mas eu pretendo fazer mais lives hoje ainda. Tá ok? Então estamos juntos, galera. Até mais. Valeu, falou. E fui, pessoal. Fique com Deus. Fique com Deus.